A CIDADE NO BRASIL 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 Ora ora, esta deve ser interessante. Como é possível uma comédia lastimável? É o mesmo que dizer fogo gelado? Neve, cor de chumbo? Como é que será que eles misturaram tantas discordâncias? É uma peça curtíssima, senhor. Não tem 10 diálogos, porém ao mesmo tempo é cansativa porque não tem uma parada dita corretamente. Ao ver o ensaio, fiquei com lágrimas nos olhos. Como se eu tivesse um dia de novento do chão de alvo. E quem são os comediantes, homem? A gente está aqui mesmo, a gente rude. Que irmãs haviam se dedicado a atividades culturais. E estão querendo fazer essa peça para homenagear seu casamento. Vamos vê-la, está decidido. Mas, senhor, essa peça não está à altura dos espetáculos que você costuma assistir, a menos que o senhor queira se divertir com a ignorância dos atores. Mostra, você está dando muito a pinta. Se tudo foi feito com zelo e com boa intenção, nada vai dar errado. Vá chamar os atores. Senhoras e senhores, acomodem-se. Deseu, eu me preocupo com esses asprendizadores. Eles não entendem nada de arte. Minha querida, se tudo der errado, nós aplaudiremos mesmo assim. Sabe, quando voltei de Creta, Vitorioso, muitos quiseram me saudar com honra, discursos e poemas bem preparados. Mesmo assim, nos vim caguejar e empalhecer. Então, querida, nos aplaudiremos mesmo se tudo aqui sair errado. Aí vem o prólogo. Faça o entrado, meu filho. Senhoras e senhores, desculpa se ofendermos. Não é nossa intenção, mas fazemos de bom grado. Queremos trazer apenas alegria, aborrecimento e distração. Os atores já estão prontos e queremos, por desleixo, mostrar nosso trabalho. Até que este rapaz não falou tão errado. Apenas algumas palavras esquisitas. É, ele me pareceu um prato nervoso. Como alguém de cavalo com um cavalo desempregado. Ou como uma criança pra ir tocar flauta. O som de sai, mas sem nenhuma atropia. Este calo, este barro e estas pedras que vêm em mim mostram que eu sou de fato um muro. E é entre os vãos entre os meus dedos que os namorados trocam suas confidências. É o muro mais espiritoso que eu já vi. Ai, vem, viram. Ó, noite escura. Ó, negra noite. Que sempre vem quando o dia não está. Ó, meu infortunio. Onde estará? A minha tisbe que não chega. Ó, doce muro que se interpunha entre minha casa e a dela. Não se veja tão duro. Será que ela estaria aí? Do outro lado? Ó, obrigado, bom muro. Mas... Não vejo tisbe. Ó, muro cruel. Pudesse eu derrubar você de vez para alcançar a minha amada. Ó, muro que me tem escutado chorar tantas lágrimas. Já vejo em suas face cobertas de cimento de calo. Vejo uma voz. Vejo uma voz. Vou correndo até a fresca para ouvir a bela face de tisbe. Meu amor. É você. Sim, sou eu. Que alegria poder estar aí. Como o Lissandro. Sempre serei que eu. E eu, como a lema. Enquanto pisar o destino. Vejo-me através do muro, querida. Já beijei. Mas sinto apenas as pedras. E não... E não... Encontre-me na tumba do menino. Na tumba de mina? Sim, estarei lá em uma hora. Acabou minha parte. Agora me retiro. Finalmente o muro que separava os amantes foi preocupado. É uma peça bem rola, como em ambos. É uma peça que requer muita imaginação, querida. Mas o problema é que é a nossa imaginação que trabalha e não a deles. Vamos aguardar. De quem será a vez agora? Senhoras e senhores. Eu sei que poderia lhes causar espanto na presença de um pobre camundongo. Que dirá a presença de um enorme leão. Mas sabe o que não sou um leão de verdade? Sou eu, menina. Aconchego. Marceneiro. Aconchego, Marceneiro. Não poderia haver a gente se fosse machucado. Um animal mais antigo que já vi em minha vida. Oh, essa lanterna representa a lua. E eu sou o homem da lua. Isto é, aquilo que a gente pode ver aqui na terra, quando a lua está cheia. Eu, eu, aum. Adiante, Muar. Tudo que eu tenho a dizer é que essa lanterna representa a lua. E eu sou o homem da lua. Aum. Então você não deveria estar dentro da lanterna? Aum. Tisby se aproxima. Aqui está... Aqui está a tumba do velho lindo, mas... Onde estará a píramo? Aum. Aum. Muito bem rugido, leão. Muito bem corrido, Tisby. Bem iluminado, Luar. Bravo! Oh, doce lua! Dou-lhe graças pelo seu brilho solar. É porque fujes que vejo claramente a minha Dísby. Mas... Que visão cruel! O manto de Dísby manchado de sangue. Que desastre medonho! É o fim de tudo. Como pode ter acontecido isso? Destino. Vene a cortar o fio da minha vida. Por pouco não me emociono verdadeiramente. Verdadeiramente. Oh, natureza! Porque permite que existam os leões. O leão terrível devorou a minha Dísby. Oh, lâmina! Corte-me o lado esquerdo do peito, onde havia um coração. Morro! Adeus! Minha alma! Uma espada em 3D? Por que não sabe que o luar foi embora antes do Pira me contar a Dísby? Aí vem ela. Certamente o achará a luz das estrelas. Está dormindo, meu querido! Não pode! Está dormindo! Irão! Irão! Está dormindo! Irão! Amor! Aqui tudo se termina! Adeus! 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 P***! E você me empregou! Aqui tudo se termina! Adeus! 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 P***! Bom, meus amigos, já é quase meia-noite, hora das pavos. Teremos quinze dias de festejos e celebrações. Amanhã, acordaremos bem-tardes, felizes, estamos aqui bem-vindos. Boa noite a todos.